O caso foi nessa rua no centro da cidade. A câmera de segurança de um vizinho registrou a ação dos ladrões. Repare que enquanto um suspeito aponta a arma para a vítima, outro comparsa chega correndo. Ele estaria com um facão. Os dois entram na casa e, em seguida, um terceiro suspeito aparece. Ele faz disparos para o teto para intimidar as vítimas. Ninguém ficou ferido. Depois, um dos assaltantes sai e vai até a esquina, enquanto isso, os outros comparsas saem com a chave da caminhonete. Os dois entram no veículo e o terceiro suspeito também foge com eles. Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 31 anos tinha acabado de estacionar a caminhonete bem aqui, de frente à casa dos pais, quando foi abordado por um rapaz que pediu um copo d'água. A vítima entrou na casa e, quando retornou com a água, foi rendida pelo suspeito, que estava armado. A dona da casa não quis gravar a entrevista, mas permitiu que nossa equipe entrasse na residência para fazer imagens. No forro de madeira, na sala do imóvel, ficaram as marcas dos tiros. Na parede, perto da porta, é possível ver um rastro de pólvora. O suspeito, que estava com um facão, também deixou marcas na parede. O teto da residência é um tipo de forro que evitou o ricochete da munição, evitando de acertar acidentalmente alguém. O que chama a atenção nesse caso é a proximidade do local do crime com o quartel da polícia militar. Cerca de 50 metros. Segundo o tenente, no momento do roubo, os policiais faziam ronda na zona rural e não havia militares no quartel. Na hora da fuga, um deles correu para ver se o veículo, se encontrava a viatura na porta do quartel ou não. Mas uma ousadia desse tipo de crime. A ação dos criminosos foi rápida. Eles fugiram levando a caminhonete, a carteira do dono do veículo, com documentos e cerca de 400 reais em dinheiro. Até agora, ninguém foi preso. Trouxemos de Machado um álbum de fotografias, onde tem as principais pessoas envolvidas no crime da nossa região, para um possível reconhecimento, onde de início reconheceram alguns. Foram feita abordagem na cidade de Machado e as vítimas conduzidas até lá para confirmar o reconhecimento. Porém, chegando no local, não reconheceram. Ainda segundo a polícia, depois da fuga, os suspeitos fizeram várias ameaças. A investigação agora continua, a cargo da polícia civil, nós aqui fazendo a nossa parte. E um pouco mais cedo aqui, no quartel, as vítimas compareceram, alegando que estão recebendo ligações de pessoas com número privado, exigindo uma quantia em dinheiro para que seja entregue a caminhonete. Foram encaminhados à delegacia, onde está sendo também apurado.